Em 1905, o Império Russo ocupava um sexto da superfície do planeta. Foi governado por uma monarquia policial e autoritária, cujo imperador era o Kizar Nicolau II. Tinha uma população majoritariamente camponesa, que vivia sufocada por impostos do Kizar e pela opressão dos latifundiários. Foi o último país europeu a abolir a servidão, que ocorreu em 1861. Mas os agricultores continuavam presos à terra em um atraso extremo devido à falta de urbanização e oportunidades nas cidades. Nas cidades, a situação não era melhor. A classe operária era pequena em número, intensamente explorada, mas concentrada em grandes fábricas estabelecidas pelo capital estrangeiro, principalmente francês e inglês. A burguesia russa era muito fraca. O desenvolvimento da Rússia se produziu não apenas pela exploração dos camponeses e operários, mas também dos comerciantes e outros setores, pelo constante aumento de impostos, principalmente para o orçamento das Forças Armadas. Em 1904, a Rússia entra em guerra com o Japão. Sua dívida externa aumentou dramaticamente, bem como a opressão da população. Essa situação, combinada com mobilizações operárias por demandas econômicas, levou a um período de efervescência no país. As greves tiveram lugar em várias fábricas e os sindicatos, autorizados pelo governo e financiados pela polícia, começaram a ser polos de aglutinação dos trabalhadores em luta. Um dos líderes sindicais era um padre, chamado Jorge Gapon, que era suspeito de ser agente da polícia. No domingo, 9 de janeiro de 1905, o padre Gapon liderou uma manifestação enorme, pacífica e ordeira, de 150 mil pessoas, carregando retratos do czar Nicolau II e santos ortodoxos, que se reuniram na praça em frente ao Palácio de Inverno. A marcha foi proposta pelos liberais para pressionar o czar e foi assumida pelos operários. Os sociais democratas convenceram os trabalhadores a apresentarem um grande número de demandas. Anistia, liberdade civis, jornada de oito horas, aumento de salário, a transferência gradual de terra aos camponeses e, acima de tudo, a convocação da Assembleia Constituinte por sufrágio universal. Essa petição refletia a consciência de uma classe trabalhadora recém-chegada do campo, que ainda acreditava que o czar fosse seu protetor. E começava assim, Senhor, nós, trabalhadores, os nossos filhos e mulheres e os velhos desamparados que são nossos pais, nós viemos a ti, Senhor, em busca de justiça e proteção. E terminava, Estas, Senhor, são as nossas necessidades que vos apresentamos, mas, se não as concedeis, se deixais de ouvir nosso apelo, vamos morrer aqui, nessa praça, em frente ao seu palácio. E morreram. Algumas publicações mencionam 150 a 300 mortos. Lenin cita um levantamento feito por jornalistas que falava de 4.800 mortos. A razão para tal incerteza, de acordo com Trotsky, deve-se que as forças da polícia recolheram e enterraram os corpos em locais desconhecidos. Mas o número de mortos provavelmente excede a mil, pois as tropas dos cossacos dispararam durante todo o dia contra os trabalhadores desarmados. Quando a notícia do massacre foi conhecida, uma onda de greves abalou o país. A demanda pela Assembleia Constituinte cresceu. Em setembro, a Rússia é derrotada na guerra, que age como gatilho para uma nova onda de greves, que envolveu 500 mil operários e 750 mil ferroviários. 43 das principais cidades entraram em greve entre 10 e 17 de outubro. As principais palavras de ordem foram A autocracia resolveu entregar os anéis para não perder os dedos. Publica um manifesto constitucional em 17 de outubro, onde promete a eleição da Duma, com um colégio eleitoral ampliado e liberdades democráticas. Alguns dias antes, em 13 de outubro, surge um novo órgão composto por delegados de fábricas e representantes dos partidos operários. Assim nasceu o primeiro Soviet de deputados operários de São Petersburgo. O primeiro Soviet durou 50 dias. Em pouco tempo, a sua autoridade torna-se indiscutível. Ele foi responsável por todos os aspectos da sublevação, da distribuição de alimentos, a impressão de jornais e distribuição de armas. A composição final do Soviet consistia de 562 delegados, representando cerca de 250 mil trabalhadores. O comitê executivo tinha 31 membros, 22 delegados operários e 9 representantes dos partidos. Trotsky foi um dos seus presidentes. O Soviet responde ao manifesto constitucional com uma proclamação escrita por Trotsky. Deram-nos uma constituição, deram-nos liberdade de reunião, mas nossas assembleias são cercadas por tropas. Deram-nos liberdade de expressão, mas a censura permanece completa. Foi-nos dada a liberdade de estudar, mas as universidades são ocupadas por tropas. Foi-nos dada a imunidade pessoal, mas as cadeias estão cheias de prisioneiros. Deram-nos uma constituição, mas a autocracia continua. Deram-nos tudo e não nos deram nada. Há um retrocesso no fim do mês, mas em novembro volta a ter força com a entrada em cena de revoltas militares, principalmente marinheiros, cujo símbolo é a rebelião do encouraçado Potenquim. E isso reis com as camponesas. Os camponeses incendeiam mais de duas mil casas e distribuem a comida roubada pela nobreza às pessoas. Nas cidades, o grito de guerra era jornada de oito horas e armas, enquanto que entre os povos oprimidos começa um movimento de libertação nacional. A lei marcial é abolida, mas a contrarrevolução atua. Contra a jornada de oito horas, os capitalistas respondem com o lockout e o governo organiza os pogrons, matando principalmente os judeus. Foram mortos mais de quatro mil judeus e dez mil foram mutilados. A burguesia e os intelectuais liberais, que no início do ano haviam apoiado o movimento operário em suas demandas econômicas e a luta pela Assembleia Constituinte, retrocederam com a promulgação do Manifesto Constitucional e, principalmente, pelo medo de que os operários avançassem sobre suas propriedades. O espírito da revolta domina os quartéis e, a partir de 2 de dezembro, começam a explodir insurreições nos quartéis de Moscou. Em 3 de dezembro, o Comitê Executivo do Soviet de São Petersburgo decide preparar a greve geral política. Desta vez, a autocracia não teve contemplações. Ela enviou suas tropas para o edifício onde funcionava o Soviet e prendeu todos os seus membros, incluindo Trotsky, seu presidente. O centro da revolução mudou-se para Moscou. A greve de Moscou começou em 7 de dezembro com 100 mil trabalhadores parados. O segundo dia foi a 150 mil. Era comum ver soldados e oficiais falando em atos. Em 4 de dezembro, um Soviet de soldados é formado no exército. A greve paralisou as cidades e fábricas da região, causando os primeiros violentos confrontos com o exército. Destacamentos de operários armados entram em ação. Atacam as tropas do governo e, em seguida, somem entre a população. Essa tática de guerrilha urbana desmoraliza os soldados que lutam contra um inimigo invisível. Mas, apesar desse heroísmo, a situação não se sustenta e, em 18 de dezembro, o Soviet de Moscou levanta a greve. A revolução termina com uma derrota e a vingança czarista foi sentida por vários meses depois. De acordo com um número aproximado, de 9 de janeiro de 1905 a 23 de março de 1906, foram mortos mais de 14 mil pessoas. Executou-se mais de mil, com mais de 20 mil feridos e 70 mil pessoas presas ou exiladas. A derrota foi o resultado da imaturidade das massas e da falta de um partido revolucionário com implantação na classe operária que pudesse levar a revolução à vitória. Em 1917, a história seria diferente.